Mas por que aconteceu essa inclinação na sociedade aos remédios? É a resposta que eu mais gosto de dar, essa daí. Porque é mais fácil, Arthur. Te pergunto. É mais fácil tomar uma cápsula ou entrar na academia? É mais fácil tomar uma cápsula de remédio ou fazer uma dieta para perder 10 quilos? É mais fácil tomar uma cápsula ou entrar num curso de yoga? É mais fácil tomar um remédio ou mudar sua vida, seu casamento, seu trabalho? Então nós estamos indo pelo caminho da facilidade, do menor gasto energético. Tem um filósofo, professor de filosofia da Universidade de Berlim, que escreveu A Sociedade do Cansaço. Fenomenal o livro dele. Estamos cansados, fadigados, esgotados enquanto sociedade. Por isso nós estamos procurando um caminho do menor gasto energético. Eu já estou cansado. Doutor, não me vem com esse negócio de atividade física, não. Eu estou um bagaço. Não vem com esse negócio de resolver os problemas. Não, 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 não. Para com isso. Eu não consigo nem viver a minha obrigação do dia. Tu me vem com uma hora de academia? Que isso vai ser a revolução na minha vida? Não, me dá essa fluxetina, é melhor, vivo melhor. Essa é a resposta para a sua pergunta. Mas não existe também um movimento da indústria farmacêutica? Também de estimular. De querer manter o cara refém naquele remédio? E eu vou te falar como é que a indústria farmacêutica faz para vender mais. A estratégia dela. Ela pressiona órgãos que regulamentam a saúde, principalmente os critérios diagnósticos, para afrouxar o critério diagnóstico, para ampliar o critério diagnóstico, para colocar gente mais doente que não seria. Exemplo. Lembra que eu falei do TAG aqui? Que o critério diagnóstico temporal são seis meses? E se esse critério for dois meses? Mais pessoas estarão no critério, mais pessoas receberão o diagnóstico, portanto mais pessoas serão medicadas. Então há uma pressão para que se afrouxe, para que se amplie os critérios diagnósticos. Daqui a pouco todos nós receberemos um. Daqui a pouco todos nós tomaremos um remédio. Quem que está rindo à toa com isso tudo? A indústria farmacêutica. Quem está ganhando dinheiro, né? São os que ganham. Eles aumentam o filtro. Exatamente. E aí daqui a pouco... Todo mundo está lá dentro. Dois dias tristes e os caras já podem te dar um remédio já. Isso. Para ser depressão, o critério, tristeza na maior parte do tempo, na maior parte do dia, melancolia, pensamentos negativos, perda de P, papapá, papapá, vamos para o critério temporal. Por pelo menos 15 dias. Então não é dois dias de choro. E aí eu falo para você como é que banalizou as coisas. Eu falo assim para as pessoas. Chora aí uns três dias seguidos. Fica mal uns três dias seguidos. A sua amiga vai falar assim. Mica! Estou preocupada com você. Mas não psiquiatra. Ninguém mais pode chorar. Ninguém mais tem o direito de ficar triste. Já estão chamando isso tudo de depressão. E é uma coisa mais covarde ainda, sabe o que é? O paciente que trata para a depressão. Esse perdeu o direito completamente de se entristecer. Como assim? Você faz tratamento para a depressão e usa a sua fluxetina. Você é casado. Você tem sua esposa. E aí tem uns dois dias que você está mal em casa por alguma coisa. Uma notícia no trabalho, um resultado que não foi esperado. Alguma coisa que te abateu. O seu ânimo. Normal, da vida. Que vai te dar ali dois, três dias de desânimo. Primeira coisa que a sua esposa vai falar assim. Meu amor, estou preocupado com o seu remédio. Acho que ele ficou fraco. Vai tudo para o remédio. Vai tudo para a doença, vai tudo para o remédio. As pessoas perderam o direito de ficarem, de se sentirem tristes. O paciente deprimido, então, pior ainda. Porque qualquer sintoma, nem sintoma não, qualquer manifestação de um sentimento ruim vai para a conta da doença. Vai para a conta do remédio. Então é muito triste ver isso. E aí o paciente me procura. Falou, doutor, eu vim porque a minha esposa está preocupada. A gente está achando que o remédio está fraco. Eu falei, por quê? Porque esse mês eu fiquei triste. Sim. E aí eu gosto de falar um outro fenômeno que acontece no consultório psiquiátrico. Que é a sensação de imunidade que o paciente psiquiátrico tem. Por fazer um tratamento. Vou te falar como é que acontece isso. Para o paciente ansioso. O paciente deprimido. Olha, você, pelos critérios que eu avaliei, você está com depressão. Você precisa se tratar, eu vou te dar uma medicação. Você vai fazer terapia. Aí todo aquele conjunto de medidas. Volta daqui a 30 dias. Aí ele vai melhorando. E lá pelas tantas, lá pela terceira, quarta, quinta consulta, ele fala isso para mim no consultório. Doutor Pablo, eu acho que o tratamento não está fazendo mais efeito. Tem alguma coisa errada. Eu falei, por quê? Porque esse mês eu fiquei triste. Aí eu, como é que é? Então, no fundo, no fundo, essa pessoa acha que por usar um antidepressivo, ela está imune ao fenômeno tristeza. Olha que interessante o que as pessoas começam a achar. E eu falo assim, meu querido, deixa eu te falar um negócio. O remédio não é para te transformar num robô. O remédio não é para tirar suas emoções normais. Se você tiver que perder uma noite de sono, uma noite de sono deverá perder. Se você tiver que ficar ansioso porque alguma coisa está acontecendo, ansioso deverá ficar. Isso é ser humano. A gente não está querendo mais ter os pacotes próprios da humanidade. Um, 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 um Obrigado.